A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora ou em casa Vamos mais além Mostramos a raza Pedida e faz bem Quem vai a jogo E não desiste Quem é que vence quem? Sim, somos nós Sim, somos nós Somos Peridem Quem vai a jogo E não desiste Quem é que vence quem? Sim, somos nós Sim, somos nós Peridem faz bem Sim, somos nós Sim, somos nós Peridem faz bem Sim, somos nós Sim, somos nós Peridem faz bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL